Vamos agora para o caso do Júlio César aqui, por favor. O nosso Nader Kalil, o nosso mineiro foram ontem, né? Nossa equipe foi ontem até Caraguatatuba. E aquela operação que, por sinal, nós terminamos o Cidade Alerta com o registro da polícia cercando uma ilha em Caraguatatuba terminou com a morte de Júlio César. Acompanhe a reportagem. Tristeza e indignação diante de uma tragédia. Parentes e amigos foram dar o último adeus a duas adolescentes mortas ao lado da mãe. Era visível o sentimento de revolta diante do que aconteceu. E a pergunta que ainda não tem resposta. O que teria levado Júlio César Cardoso a cometer um crime tão bárbaro? Daniela Greck, de 40 anos, e as duas filhas mais velhas, Maria Eduarda, de 15, e Manuela Greck, de 13, foram esfaqueadas dentro de casa em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Um crime que chocou os moradores da região. Me mascou, sinceramente, me mascou. Isso aí me mascou. É muito triste o que aconteceu aí. Após cometer o triplo homicídio, Júlio César Cardoso, que sai aqui da casa da família e é flagrado por moradores, e para escapar do cerco policial, na tentativa de prendê-lo, ele não segue por ruas e avenidas aqui da região. Procura caminhos alternativos, principalmente por trilhas no meio do mato. Júlio César Cardoso, sabendo que estava sendo procurado, percorreu aproximadamente 10 quilômetros da casa onde Daniela morava com as filhas, no bairro Martim de Sá, até Getuba, próximo à praia de Capricórnio, onde abandonou a bicicleta e passou a fugir a pé. Percorrendo trilhas no meio do mato, Júlio César abandonou a bicicleta que ele utilizou para fugir da casa da família. Ela acabou sendo encontrada por moradores aqui da região que comunicaram à polícia. Com cães farejadores, eles começaram a seguir os passos do homem acusado de triplo homicídio. Sabiam que ele estava nessa área e por isso o cerco foi fechado para tentar prendê-lo. Viaturas e dezenas de policiais percorreram ruas e avenidas do bairro. Casas, chácaras e até rios foram vistoriados. Em pequenos barcos de pescadores, as equipes adentravam a escuridão com o objetivo de prender Júlio César. O cão farejador, com a equipe do Canil, que deu a certeza para nós que ele estava para o lado de cá do bairro, o que nos fez intensificar o policiamento nesta região. E a gente sabia que se ele ainda estivesse por aqui, ele tentaria provavelmente sair à noite. E a gente sabia que precisava intensificar. A caçada ao assassino continuou por toda a região, até que em um confronto com a polícia, Júlio César foi baleado. Depois de mais de 14 horas de caçada, a busca por Júlio César Cardoso terminou aqui na periferia de Caraguatatuba. O homem, que é acusado de matar a companheira, a filha dela de 15 anos, e também uma outra de 13, e deixando-a de 9 ferida, conseguiu escapar dos policiais durante todo o dia. Mas passava das 10 horas da noite, quando aqui na periferia do litoral norte de São Paulo, na cidade onde ele acabou cometendo o crime, de acordo com a polícia, tentou escapar mais uma vez do cerco feito por policiais militares. Exatamente no final desta rua, no meio da mata, ele se deparou com um dos policiais, usando ainda a mesma faca que ele teria utilizado para matar a mãe e as duas filhas. Só que aqui, ele se deparou com um policial armado. Resultado, Júlio César Cardoso acabou morto. Enquanto a gente estava nas buscas, a equipe que abordou vocês ali do lado do rio, eles receberam notícias de que viram um indivíduo suspeito correndo agora de noite. Outra equipe também recebeu essa mesma denúncia. E aí, nesse encalço, na possibilidade de, ele estava do lado do bairro, a equipe, pelo apontar aqui as testemunhas que os populares viram, vieram seguindo, atravessaram a pista para o lado de cá e nessa aí viram um indivíduo correndo. Na hora que o policial tentou abordá-lo, ele pulou uma vala aqui e caiu justamente para a área de mata nossa. O policial foi atrás e houve um entreveiro, ele veio para cima dos policiais com faca, o policial foi perido no braço, tem vários ferimentos no braço, por Deus, não foi mais uma vítima do indivíduo. Moradores da região que apreensivos acompanhavam uma caçada ao suspeito de triplo homicídio aplaudiram os policiais no final da operação. Vocês estavam com medo dele soco aqui? Com certeza, ele agrediu um policial, né? Chegou a agredir um policial, A gente quer saber o nome do policial que atirou nele, para a gente dar parabéns nele. Com Júlio César Cardoso foram encontrados três celulares. A polícia suspeita que pelo menos um deles seja da mãe das meninas. Nos aparelhos que agora vão ser encaminhados à perícia podem estar as respostas que todos até agora se perguntam. Por que Daniela Greck e as filhas Maria Eduarda e Manuela foram assassinadas? Após a devida autorização judicial para que a polícia possa vasculhar os arquivos dos aparelhos, nós iremos verificar se realmente há troca de mensagens ou algo semelhante. E se houver, muito provavelmente vai se conseguir identificar qual é o motivo que gerou esse crime hediondo. A polícia já conseguiu confirmar que Júlio César Cardoso e Daniela Greck trabalhavam juntos no setor de zoonoses da prefeitura de Canaguatatuba. Do relacionamento profissional, o casal teria partido para algo mais. E nos últimos três anos, conviviam juntos dentro e fora do ambiente de trabalho. Eu acredito que esse crime tenha sido premeditado. Porque ontem, segundo já apuramos também com colegas de trabalho dele, quando os colegas disseram até amanhã, ele disse, não, amanhã vocês não vão me ver. Então, essa frase sozinha, ela não diz nada, mas no contexto desse crime já indica que desde ontem ele já tinha ciência que ele não estaria aqui hoje para trabalhar e nem nos próximos dias. Nas redes sociais, Daniela parecia ser uma mulher que amava viver e também que amava as filhas. Fotos e mensagens de uma pessoa que dizia estar realizando sonhos um dia de cada vez. Nessas mesmas postagens, ainda que de forma inconsciente, Daniela Greck parecia prever que algo ruim poderia acontecer. No último dia 9 de julho, ela escreveu que os motivos para sorrir sejam maiores que os para chorar. Mesmo com a morte do principal acusado do crime, a Polícia Civil de Caraguatatuba vai continuar investigando o caso, principalmente para aprovar a autoria do crime e também descartar a possibilidade de que Júlio César recebeu alguma ajuda. Eu penso que ele deva ter definido por esse desfecho sozinho. Foi algo que ele decidiu fazer, foi lá e fez. Eu não acredito que tenha sido um crime de inopino. Eu acredito que realmente ele tenha planejado praticar esse crime com uma certa antecedência. Passa um filme na cabeça da gente porque hoje a gente falta um pouco de carinho, um pouco de consideração, ninguém está tendo mais Deus no coração, meu irmão. É o que falta. A gente fica chocado. Porque é muito... a gente fica chocado. A gente fica chocado. A gente fica chocado. A gente fica chocado.